A Holanda era um timaço, depois agora a última, porque eu lembro da Bélgica, a Bélgica era um timaço também. Então a gente, nós temos sim que, acho que aprender, eu já digo isso há bastante tempo, a gente tem humildade em tudo. A gente não valoriza tanto as nossas praias, a nossa música, a nossa música é tão eclética, nós temos lugares fantásticos para você fazer um turismo. A gente não realça tanto isso. Agora, futebol não, pera um pouquinho, futebol não, futebol não, nós somos os melhores do mundo. E não é há bastante tempo, né? E não é há muito tempo, mas nós temos essa arrogância de achar que o futebol é um negócio nosso que não tem igual. Já passou esse tempo, né? Tanto é que nós não ganhamos há quanto tempo? Embora a seleção é o que mais ganhou. Mas por que eu valorizo o futebol italiano? A Itália teria cinco títulos em nossos quatro, se tivesse ganhando os pênaltis de 90 e quatro nos Estados Unidos. E aí foi a diferença, né? Era quatro, a Itália teria com cinco, nós com quatro. Por isso que eu respeito muito o futebol italiano, porque eles não, eles são um time que é uma seleção e que consegue, quando vale mesmo, eles vão para cima, porque tem muita história, tem muito corrido também. Então esse pessoal a gente tem que respeitar. E hoje, respeitar a Bélgica, tem que respeitar hoje, a França, então, respeitar a Croácia. Para o Portugal, que eu acho que melhorou muito o time do Portugal, muito, né? Enfim, acho que a Itália a gente tem um pouquinho de humildade em relação ao futebol. Nós continuamos sendo, sim, um futebol de muita qualidade, falando de seleção principalmente, mas nós temos que, às vezes, também entender que os outros também têm seleções fortes. A gente tem, hoje, alguma solução para caso, para não ser tudo Neymar? A gente tem uma solução para isso? Eu acho que tem que ser trabalhado isso, né? Tem que trabalhar isso, né? O Neymar é um jogador, que é o principal jogador. Realmente, mas o jogo contra a Argentina não foi sem ele, o Brasil jogou bem, né? É, tem que criar isso. Eu acho que não pode depender só de... Até porque ele pode machucar, né? Como aconteceu em 2014, né? Como aconteceu em 2014, então tem que preparar isso. E eu acho que o jogo tem que se criar uma situação em que o diferencial seja ele, vai ser. Mas tem que ter um plano B. É, plano N, no caso, sem Neymar. É.